Você está assistindo uma loucura todo dia! É isso mesmo, uma loucura todo dia e já vamos pra loucura! Vou depositar aqui no csgol.net agora, utilizando o cupom CARECA. O cupom CARECA me dá 40% de bônus. Vou depositar 100 dólares. 100 dólares vai virar 140 dólares, porque o cupom CARECA me dá 40% de bônus. Vamos lá? Adicionar pontos à conta. Nunca se esqueça de usar o cupom do Saulão. Nunca! Depósito feito com sucesso e agora a gente já vai pra loucura. Como eu falei pra vocês, 100 dólares virou 140. Simplesmente pelo fato de eu ter utilizado o cupom CARECA. CARECA. Agora, 5, 4, 3, 2, 1... Foi! Fé em Deus! Eu tô falando, irmão! Eu tô falando! Eu tô falando! Tá aqui 524 dólares e um clique! Chama! Ah, ela não tem! Ah, ela não tem! Porém, eu tenho a opção de pegar algumas outras skins aqui interessantes. Deixa eu tentar solicitar ela de novo aqui pra ver se ela realmente não vem. Às vezes, né? É, eu não tô com tanta pressa. Vou esperar uns 5 minutinhos pra ver se eu não consigo pegar mesmo essa faca. Enquanto isso, vamos ver com quantos porcento... Oh! Caramba, mano! Com 2.8, 2.9% eu já teria ganhado. Apenas 2% eu já teria ganhado essa faca. É, realmente ela não tá vindo, guys. Então eu tenho a opção de pegar uma Bowie Fade, que também é bem legal. É, Huntman Lorry. É muito top. Eu tenho a opção da KKZ Hardened ou da Sport Glove Superconductor. O ponto positivo de pegar a luva é que o preço dela é 600 dólares. Então aqui tá falando que é 478, mas na verdade ela vale 600. Só que a gente tem um ponto negativo. É que ela vai vir veterana de guerra. Mas vamos ver como é uma skin dessa veterana de guerra lá dentro do jogo. Só pra gente ter uma noção. Mano, a luva vai vir mais ou menos nesse pique. Essa daqui tá uma com float 0,58. Então a gente tá pensando num cenário bom, em que ela venha com esse float. Não sei se eu achei tão interessante, mas eu acho que eu vou pegar essa luva sim. Eu vou pegar essa luva. Já vai ser um lucro legal? 600 dólares no bolso, pô. Tá safe demais. Vamos só tentar a última vez pegar essa faquinha. É, realmente ela não tá disponível. E mano, tem aqui a Handwraps Overprint também, né? Deixa eu dar uma olhadinha. A Handwraps Overprint provavelmente vai vir minimal wear e vale 657 dólares. Eu acho que é bem mais esquema a gente pegar uma Overprint do que uma superconductor veterana de guerra. É, eu vou nessa Overprint, guys. Vou nessa Overprint. Ó, já solicitei aqui a Overprint. Tá falando aqui 500 dólares, mas na verdade ela vale 657 dólares. Mano, agora eu tô querendo pegar uma skin Gama Doppler pra combinar com essa luvinha que a gente pegou. Vou depositar mais 100 dólares pra tentar pegar uma skinzinha Gama Doppler. O pãozinho careca, mas 100 doleta. Ah, a luvinha chegou. Vamos aceitar ela logo. Tá aqui, ó. Ela veio minimal wear. Já vamos aceitar a luvinha. Já tá no inventário. Vamos de novo aqui. 20% Fé em Deus. Foi. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou depositar só mais 100 dolinho porque a gente ainda tá bastante no Profit. E eu realmente quero essa faquinha. Depósito feito com sucesso. Entrou aqui na conta os 140 doll. Gama Doppler. 33%. Não vamos pensar muito não. Já foi. Parou, parou, parou. É isso. É isso, clã. Ela veio. Então, no final das contas, saímos no Profit pra caralho. 500 doll mais 200 doll. 500 doll nada, né? Que essa luva aqui vale 600 e quanto? Sei lá. Vale dinheiro pra caralho. E essa faquinha a gente tem que esperar pra ver, né? Mano, ainda sobrou 18 doll, hein? 18 doll na Onde Eu Moro vira essa navagem, irmão. Vira. E não é que virou mesmo? Aí, ó. Navagem a Forest Diddy Pet, irmão. Essa Forest Diddy Pet de 57 doll vira essa faca de 100 doll. Eu tô falando, irmão. Eu tô falando. Vamos parar. Vamos sair com essa faquinha aqui também, ó. Vamos sair com essa faquinha aqui também. Chama no rei do Profit, irmão. Saímos com... A gente depositou no total 300 dólares. 300 dólares. Saímos com uma luva de 650, com uma faca que a gente não sabe ainda exatamente o preço da Steam, mas mais ou menos uns 240 e mais uma de 100, irmão. Cê é louco? Chama no rei do Profit. Chegou uma nova proposta de troca. Aí, ó. Chegou a Águas Claras. Ela veio testada em campo. A gente vai ver quanto que ela vale. Ó, ela vale 600 reais. Essa luvinha vale 3.500 reais. E ainda falta chegar essa faca. A gama Doppler voltou aqui pro site. Ela não tá disponível pra gente pegar agora. Mas, mais tarde, eu pego ela. Tranquilo. Depois eu pego ela e posto no Instagram pra vocês verem como é que tá. Depois a gente vai pegar lá aquela gama Doppler do site. Mas, enquanto isso, vamos ver como fica essa luvinha com essa faquinha lá dentro do jogo. Vamos ver a faquinha em 5, 4, 3, 2, 1. Solta a edição, editor. Agora, essa luvinha, rapaziada. Que luva sensacional. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa luvinha. E também da faquinha que a gente ganhou praticamente de graça. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho